Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rappi, Rappi Card Rappi Card Prime, é os dois cartões do Rappi Bank exatamente isso, os benefícios agora nesse primeiro vídeo mostramos a chegada dos cartões como é que chega os cartões nessas caixinhas cada cartão equivalente ao seu pacotinho bonitinho e hoje eu quero mostrar os benefícios do Rappi Card e do Rappi Card Prime é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal porque realmente as suas dicas são infalíveis olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito e seguindo as suas dicas que são dicas infalíveis é como você sempre diz se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada saia fora desse banco o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível está aqui Leandro, olha só na minha mão, depois de 11 anos ouvindo o que você diz ouvindo as suas dicas está aqui Leandro, muito obrigado uma boa noite para vocês todos gente, vamos conhecer agora os benefícios do cartão RappiCard Visa Gold sem anuidade do RappiBank como vocês sabem, você vai receber este kit essa caixinha com o seu cartão RappiCard Visa Gold juntamente, tá certo? e aí você vai desbloquear o seu cartão e poder fazer o uso do seu cartão de crédito sem anuidade RappiBank veja então alguns benefícios do cartão RappiBank Visa Gold RappiCard o cartão ele vai te dar 3% em cashback em compras no Rappi exatamente isso usando o aplicativo do Rappi você vai ganhar 3% em cashback usando o seu RappiCard Visa Gold e 1% em todas as outras compras ou seja, comprando em outros estabelecimentos sites, sites nacionais sites internacionais passagens aéreas aluguel de veículo supermercado e outros mais usando o cartão RappiCard Visa Gold vai ganhar 1% de cashback na sua conta RappiBank o cartão não tem anuidade nenhuma para sempre é sem anuidade mesmo atendimento sem chatbots ou seja, o atendimento é humanizado você será atendido rapidamente por atendimento humano diferencial desta conta digital RappiBank RappiBank Card você vai resolver tudo pelo aplicativo em minutos e solicite em minutos e comece a usar na hora em compras online o cashback de verdade para gastar quando e onde você quiser sem anuidade no cartão de crédito Visa Gold do Rappi veja alguns benefícios do Visa Gold RappiCard garantia estendida original serviço de assistência em viagem proteção de compra proteção de preço veículo de locadora saque emergencial e cartão emergencial são alguns dos benefícios do Visa Gold do RappiCard conheceram então o cartão? ele vem nesse kit já mostrei para vocês como é a chegada desse cartão em outro vídeo que nós fizemos e aqui você vai receber o seu cartão e aqui você vai receber então o seu cartão RappiCard Visa Gold agora vou mostrar para vocês o Visa Infinity de metal do RappiCard Prime já o RappiCard Prime é o Visa Infinity Metal exatamente conforme vocês estão vendo ele vem nesta caixinha aqui bonitinho um kit maravilhoso junto ao RappiBank e agora vamos conhecer os benefícios desse cartão o cartão RappiCard Prime ele te dá 5% de cashback em compras no Rappi ou seja, usando o aplicativo do Rappi você vai ganhar 5% de volta em cashback e 2% em todas as outras compras utilizando o cartão em sites nacionais, internacionais aplicativos, aluguel de veículo compra de passagem aéreas e outras coisas mais usando o RappiCard Prime vai ganhar 2% em qualquer compra e 5% utilizando o aplicativo do Rappi o cartão terá atendimento 24 horas 7 dias por semana sem chatbots ou seja, atendimento humanizado resolva tudo pelo aplicativo cartão de metal e exclusivo solicite em minutos e comece a usar na hora em compras online exclusivo para o usuário Rappi Prime anuidade do cartão 12 parcelas de R$89,99 o cartão tem os seguintes benefícios junto a Visa Infinity o cartão é de metal exclusivo, né? um luxo de ter um cartão metal hoje no Brasil, não é verdade? além disso 5% de cashback usando o Rappi e 2% usando em qualquer outro estabelecimento já os benefícios do cartão chega a ter acesso à Sela VIP Lounge Key o cartão te dá essa possibilidade de cadastrar o cartão junto ao Lounge Key porém, os acessos serão pagos concierge, free wallet, restaurante e shoppings Visa Luxury Hotel veículo locadora perda ou roubo de bagagem serviço de assistência em viagem emergência médica internacional digital doctor atraso de bagagem atraso de embarque perda de conexão aérea proteção de compra proteção de preço saque emergencial cartão emergencial cancelamento de viagem e garantia estendida original são alguns dos benefícios do seu cartão de metal Visa Infinity Rappi Card Prime gente, tá aí pra vocês então a novidade do Rappi Bank os cartões luxuosos do Rappi Rappi Card Visa Gold Rappi Card Prime Visa Infinity Metal tá aqui pra vocês os dois cartões os dois produtos maravilhosos do Rappi Bank e todos os benefícios que eu acabei de falar pra vocês sobre esses cartões pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo caso queiram solicitar os cartões do Rappi através deste link você vai entrar na fila de espera e em seguida preenche o seu cadastro para que o Rappi faça uma análise e conheça você escolha direitinho qual cartão você quer o Visa Gold ou o Visa Infinity conforme eu estou mostrando no cadastro que você vai preencher aqui agora e vai escolher Visa Gold ou Visa Infinity tá certo? aqui embaixo do vídeo eu vou deixar os links para vocês o link do cartão Rappi Visa Gold e Rappi Visa Infinity Metal tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus não tchau tchau o 哦 o o v o o o o e o o o o o o Obrigado.